Canal do Pedra Lá em casa Quero o privilégio da sua sentada E que vem Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa Lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Prepara pra descer Prepara pra descer Tá louca de bala Tá louca de catuaba Joga A raba A raba, joga, joga, joga A raba, a raba Vai Danielzinho Uhul Celci, hein Em nome de poder, produções e eventos Bora, TH do Costa, tá comigo Parviaria Bofrança É, moleque Tamo junto, tamo junto Uhul Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa Lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Senta pra mim, bebê Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa Lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Atenção meninas É agora É agora Tá louca de bala Tá louca de catuaba Joga Joga Uhul A raba A raba Joga, joga, joga A raba A raba Joga, joga, joga A raba A raba Joga, joga, joga A raba A raba Joga a raba, bebê Vem que vem Céus Cria Diretamente da mansão do poderoso, meu parceiro Wisney Crescimento Delivery Zero Hora Ela só tem 19 Tá mal, bebê Vê se pode Quer se envolver Eu vi ser bem Ano passado E eu taquei Um balde de água Ela só tem 19 Tá mal, bebê Canal do Pedra Vê se pode Quer se envolver Vi ser bem Ano passado E eu taquei Um balde de água Posso tomar banho? Oi! Acabou Tchugu, tchugu, tchugu Acabou a água Toma banho de leite Leite quiete Toma banho de leite Leite quiete Toma banho de leite Oi! Acabou Ha, ha Oi! Acabou a água Toma banho de leite Leite quiete Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Quer os cria daquele jeito? Tá pesado, tá pesado Crescimento Rote, cadra Bora meu parceiro Barretinho Ela só tem 19 Oi! Mal, bebê Vê se pode Quer se envolver Eu vim ser bem Ano passado E eu taquei Um balde de água Só tem dizer não Tá mal, bebê Vê se pode Quer se envolver Eu vim ser bem Ano passado E eu taquei Um balde de água Posso tomar banho? Acabou Fui! Oi! Acabou a água Toma banho de leite Leite quiete Toma banho de leite Leite quiete Toma banho, toma banho Ei! Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quiete Toma banho de leite Leite quente, toma banho de... Isso aqui é meu espia, diretamente da mansão do poderoso Repertório novo, sou meu menino Eita porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Eita porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sexo selvagem, coisa de momento Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sexo selvagem, coisa de momento Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Bora, Ju, bonecas da máfia Estúdio de beleza, Nathalia Araújo tá comigo daquele jeitão Bora, Kevin Eita porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Eita porra, bicha doida do carai Tá sentando com força, enquanto a chuva A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sexo selvagem, coisa de momento Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Sexo selvagem, coisa de momento Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Só no poque, 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 pui, pui, joga dentro Toda terça-feira tem um fosso no P10 Menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia enganar tua fama Que periculosa, sentando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido, mas não se apaixona Que nós é bandido, mas não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem E agora vai, vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Danielzinho Céus guia É moleque, bora meu parceiro TH Meu parceiro Rixo, tamo junto Bora Barretinho Meu parceiro TH no corte, barbearia, vou França Tá junto comigo Oh menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia Com essa cara de patrícia Oh que periculosa, sentando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido, mas não se apaixona Que nós é bandido, mas não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem Desceu bebê Oh vai no chão, no chão Uhul Dança pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Tu quer pique, toma Oh vai no chão Doidona No chão doidona Dança pra chamar atenção Tu quer pique, então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xerecate Traz o maquininha que hoje eu passo xerecate Ela quer se envolver, tá querendo bebida Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Então senta novinha dando aquela kicka Eu tô louco, eu tô crazy louco na divaseado Vou sentando pros amigos, clicando pros aliados Eu tô louco, eu tô crazy louco na divaseado Vou sentando pros amigos, clicando pros aliados O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós quer te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz o maquininha que hoje eu passo xerecate Traz o maquininha que hoje eu passo xerecate Ela quer se envolver, tá querendo bebida Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Então senta novinha dando aquela kicka Eu tô louco, eu tô crazy louco na divaseado Tô sentando pros amigos, clicando pros aliados Eu tô louco, eu tô crazy louco na divaseado Tô sentando pros amigos, clicando pros aliados Daniel Zina, Poneó, Marachu, Conecas da Máfia Estúdio Beleza, Natalara, Rújo Hoje é sexta-feira, dia de pra cima Dá bico de rapariga, com uma cigarra ao contrário Vê se é muda, é muda mesmo, machica, peina com mel Manda foto pra ele, pega lá com três, um matel Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Dá bico de rapariga, com uma cigarra ao contrário Muda, é muda mesmo, machica, peina com mel Manda foto pra ele, pega lá com três, um Oi, sextou Oi, já que tu sextou, tu vai sentar Oi, sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sextar mais uma Sextou, 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 eu sei Olha, sextou, 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 eu sei É o swing, é o sucesso Oi, Daniel, senhor da cordeira Céus Cria Ferencimento Barretinho Ele, beleza, era hora Bora, Flávio E aqui hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bico de rapariga, com uma cigarra ao contrário Vê se é muda, é muda mesmo, machica, peina com mel Manda foto pra ele, pega lá com três, um matel Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Bico de rapariga Vê se é muda, muda mesmo, machica, peina com Prepara, prepara, prepara Oi, sextou Já que tu sextou, tu vai sentar Ferencimento, maico, divulgação Já que tu sextou, tu vai sentar Bora, DJ Natan Tamo junto Ei, é os cria Já que tu sextou, tu vai sentar Mais uma vez Sextou, sextou Bora, lanche do bolinho Já que tu sextou, tu vai sentar Mais uma Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba No bailão, no bailão, no bailão Prepare agora, vai Você tá concentrada Fica concentrada Sei que você tá concentrada Fica concentrada Você tá concentrada Fica concentrada Senta concentrada, bebê Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco Eu taco nela Noi do local, no poço Eu faço um movimento E que eu boto embaixo Volto em cima e boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco Eu taco nela Noi do local, no poço Eu faço um movimento E eu boto embaixo Volto em cima e boto dentro Parece que nem fala Parece que daí Não vem um conquistador Conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido E já tá me excitando a beça Nem foi no ouvido E já tá me excitando E só cateca Com a checa Com a checa Eu vou cateca E só cateca Ai caralho E só cateca Com a checa Com a checa Eu vou cateca E só cateca Parece que nem fala Parece que dá ideia Não vem um conquistador Conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido E já tá me excitando a beça Nem foi no ouvido E já tá me excitando E só cateca Com a checa Com a checa E só cateca Ai caralho E só cateca Com a checa Com a checa E só cateca E só cateca O nome dele é Daniel Gina Cone Acha que é o chiquinha Daquele jeito velho Bora Ju Bonecas da máfia Mas eu sou virgem, amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca acertei Bota, tira e empurra e encaixa É sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa É sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa É sem machucar Hoje eu só quero te Bota, 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 bota Mas sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa É sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa É sem machucar Hoje eu só quero te dar Toda segunda-feira tem shot Vá Bora, dona Maria Sindicato do forró É sim Bora, Nathalia Araújo O melhor estudo de beleza de Manaus Se é sucesso É pipo Oi Chama, chama Um, dois, três Ela vem fazendo a posição Jogando Vai tacando com o bunda Enquanto eu aperto um film E vários amigos fazem Passa aquele videozinho Então se prepara Vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando com o bunda Enquanto eu aperto o film E vários amigos fazem Passa aquele videozinho Então se prepara Vem fazendo assim Então se prepara Vem fazendo assim Oi Faz a... Oi Olha o flash E eu tô gravando Você pagando o bacana Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Oi Olha o flash E eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Que eu tô gravando Que eu tô gravando Você paga no boquete Oi É o meus filha Daquele jeitão Quebrando tudo Bora meu parceiro Luizem Mansão do poderoso Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando com o bunda Enquanto eu aperto o film Vários amigos fazem Passa aquele videozinho Então se prepara Vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando com o bunda Sucesso Vários amigos Pode passar aquele videozinho Então se prepara Vem fazendo a posição Então se prepara Vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Oi Olha o flash E eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando Você paga no boquete Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando Eu tava aqui pensando Imaginando O teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Vem comer bola pra você Vem comer conta pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Bebê O que eu faço com você Bebê Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Te chamar de benzinho E te fechar na boca E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Te chamar de benzinho E te deixar louca E puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer É o sucesso do Brasil Apaixonado É os cria Apaixonado o coração Você Lanche do Hulk É isso mesmo que você ouviu O melhor lanche da cidade Entregamos aí na sua casa Faça seu pedido pelo telefone 993-127-851 Localizado na rua Salvador Bairro Grande Vitória Temos combos de pizza Porções de batata X salada E muito mais Faça seu pedido Lanche do Hulk O melhor lanche de Manaus New Mountner Design Digital Faça seu fly Logo Mar Artes profissionais Com preços que cabem No seu bolso Mídias 100% Com qualidade Mais informações 9-9-4-3-7-3-4-2 Newton Lautner Design Digital Cabelo cresceu? Não perca tempo Barbearia Sintonia do Corte Cortes modernos Elaborados de acordo com seu gosto Barbearia Sintonia do Corte A barbearia que está conquistando toda Manaus Com profissionais qualificados E atendimento de primeira qualidade Não perca tempo Venha dar um tapa no seu visual Barbearia Sintonia do Corte Localizado na Avenida Iraque Bairro Grande Vitória Comenta 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 Comenta